Olá, irmãos e irmãs! Terça-feira, 27 de abril, terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos para a nossa humilha diária. Vamos refletir juntos o Evangelho desse dia. Quero convidar você que me acompanha pelo YouTube. Falo sempre assim pelo YouTube, porque tem o Facebook, tem rádios, enfim, tantas coisas onde esse vídeo do YouTube vai. Mas quem sabe como agora no YouTube, para nós, é sempre muito importante, sempre e toda vez, joinha, like e algum comentário. Isso esquenta o vídeo e faz a gente aparecer na tela de muitas pessoas. É por isso que o nosso canal aí está se aproximando, para a glória de Deus, para 400 mil inscritos. É o like, é o joinha, é o comentário, isso ajuda muito, tá bom? E claro, se faz bem a você, encaminha para alguém que está precisando ouvir a Palavra de Deus. Assim, a gente evangeliza juntos, levando a Palavra de Deus. Vamos refletir então o Evangelho dessa terça-feira, da quarta semana do tempo da Páscoa. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30, e diz assim. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, num primeiro momento, até parece que esse pedido deles, fala logo, não nos deixe mais em dúvida. Até parece que eles queriam, de fato, acreditar. E Jesus diz, não vou responder nada, nem vou dizer com as palavras que vocês querem escutar. Porque isso que vocês querem escutar, eu já disse de outras formas e vocês já viram e vocês já sabem. Não creem porque não querem crer. Já voludisse, Jesus falou, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. E o que é que eles estavam tanto pedindo a Jesus? Se tu és o Messias, diz abertamente. E Jesus vai dizer, mas mais abertamente do que eu digo, eu não sei o que eu não falei ainda, né? Mas, no fundo, meus irmãos, esse pedido deles é um pedido impuro. Eles querem que Jesus diga abertamente, eu sou o Messias, para poder denunciar Jesus ao poder romano. Que entende a palavra Messias, não dentro de um linguajar religioso, como boa parte dos judeus e discípulos de Jesus, mas por um linguajar meramente político. E Roma não tolerava competidores pelo trono. Ah, você é Messias, você é Cristo, você é líder do povo, então nós vamos matar você. Então, era um modo de incriminar Jesus. Era como que uma pegadinha. E aí Jesus, com a sua sabedoria toda, né? Vocês precisam ouvir. Vocês já sabem o que eu sou, o que eu penso a respeito de mim mesmo. Só que vocês não conseguem crer. Vocês não conseguem dar o passo da fé. E vejam, meus irmãos, quantas pessoas vivem assim, perguntando o que já sabem, né? Querendo ouvir o que já escutaram. Então, veja, querido, querida, chega uma hora na nossa vida que a gente precisa dar o passo. Precisa dar o passo. Olha o que Jesus disse. Eu já disse o que vocês estão perguntando. Ponto um. Ponto dois, as obras que eu faço, a vida que eu levo, enfim, dá testemunho de que eu e o Pai somos um, de que Deus está comigo. Não estou entendendo a dúvida de vocês. Só que acontece, meus irmãos, é um mistério muito grande isso, né? Chega uma hora que você e eu, que o ser humano, ele não está em dúvida. Ele não está querendo. É diferente. Isso é um mistério grande. Tem hora que você já sabe, que eu já sei. Mas o nosso querer é o que nos trai. Os nossos apegos, os nossos vícios. A nossa deformidade espiritual, né? Primeira leitura de hoje, Atos Apóstolos, vai nos apresentar um pouquinho o Barnabé, que depois vai ser um grande companheiro de São Paulo, né? Que vai dizer que Barnabé desce, né? Até Antioquia, porque a fé chegou na Antioquia, com sinais, com prodígios, com milagres. Então, eles comunicam em Jerusalém, que é onde estão os apóstolos. E os apóstolos enviam Barnabé até Antioquia, porque a fé precisa ser testificada pela igreja, né? Então, Barnabé vai em nome dos apóstolos e vê a graça. Então, diz lá, Barnabé exorta todos a permanecerem fiéis no Senhor, com firmeza de coração. Mas, assim, é que ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas vezes, o que está faltando em nós para conseguirmos dar o passo da fé diante de Jesus, diante das exigências do Evangelho, e a gente fica aí fazendo perguntas, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Você conhece gente assim? O sujeito vive todo errado, dando trabalho para todo mundo. A mulher quer largar dele, os filhos não aguentam mais, né? E você vai falar de Deus para ele, olha para você e fala assim, mas por que o padre não casa? Ai, Jesus, você percebe? As pessoas que ficam patinando em perguntas, porque às vezes, sabe o que está faltando? É que ele, ela, não sei, não é uma pessoa boa de coração, cheia do Espírito Santo e de fé. Barnabé era bom de coração, cheio de fé, no Espírito Santo. Por isso, ele conseguia dar o passo em direção a Jesus em muitas pessoas, meus irmãos. E se a gente não cuida conosco, o que está faltando é bondade. E não tem coisa pior que a ruindade, né? Porque, olha, onde é que estava Cristo? Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Jesus que se sente à vontade, Jesus que se sente em casa no templo, casa de Deus, Jesus que gosta de estar na casa de Deus, lá no pórtico de Salomão. Porque, na verdade, Jesus é o verdadeiro Salomão, Jesus é a verdadeira sabedoria. Ele não disse ontem que ele é a porta pela qual a gente precisa passar, hoje ele está no pórtico, na porta de Salomão. Ou seja, a porta da sabedoria é Cristo e o seu Evangelho. E aí Jesus vai dizer, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Olha a importância de ouvir Deus dentro do nosso coração. Padre, quando é que eu sei que eu estou ouvindo Deus dentro do meu coração? Bom, à medida que essa ideia, esse sentimento, essa vontade, esse insight, como você quiser chamar, concorda com o Evangelho. Por isso, querido, antes de sair ouvindo Deus dentro do seu coração, você precisa conhecer a Palavra. Porque tem muita gente dizendo que escutou Deus falar com ele, mas tudo que Deus falou com ele, pediu para ele, é tão diferente da Bíblia, é tão diferente do Evangelho, é tão diferente da doutrina. Então, a gente precisa conhecer. Porque à medida que a gente conhece, você vai sendo pastoreado por Jesus ao longo do dia. Não sei o que você vai fazer hoje. Eu sei que a grande maioria das pessoas me acompanham logo muito cedo. Então, pode ser que no dia de hoje, não sei, na fila do banco, fazendo alguma coisa, diante de um sofrimento, de uma decisão, de uma pessoa necessitada, ou de alguém que você não gosta muito, eu não sei. Você vai ouvir uma voz dentro de você, te pastoreando, te guiando. Padre, como é que eu sei que é Deus, não é coisa da minha cabeça? Não sei, concorda com o Evangelho? Comunga com a Palavra de Jesus? Se sim, é o próprio Cristo lá na fila do banco te orientando. É o próprio Cristo, enquanto você dirige o carro, lava a roupa, te orientando, te pastoreando. E como bom pastor, você escuta dentro de você uma palavra, uma imagem que te dá alegria, que te dá ânimo, que te puxa a orelha, que te diz, epa, chega, não é por aí não. Uma palavra que te puxa a orelha, você diz, você é inveja, você é ciúme, você é vaidade sua. Você é ambição, não é isso aí, hein? Você é feio. Mas, por outro lado, uma voz também que diz, vai, dá o passo, acredita, confia, se aproxima, pergunta, quem tem boca vai a Roma, ânimo, criatura. Deus fala dentro de nós, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Para que escutar Jesus? Escutar para seguir, senão a gente desperdiça a voz de Jesus. Porque essa voz é o norte da nossa vida, meus irmãos. A voz de Cristo é a bússola da nossa vida, né? E aí Jesus diz, eu vou dar a elas, a essas ovelhas, a vida eterna. Elas nunca se perderão. E aí Jesus fala uma palavra bonita. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatar essas ovelhas da mão do Pai. Por isso, hoje é dia da gente se colocar nas mãos do Pai. Ninguém, nem o diabo, pode roubar da mão do Pai. A mão do Pai é poderosa, é grande. Nos coloquemos todos e coloquemos tudo que temos e somos e amamos nas mãos poderosas do nosso Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por isso, quem está nas mãos de Jesus, está nas mãos do Pai. E de lá, nós não podemos ser tirados nem arrebatados. Lá está a nossa segurança e a nossa pertença. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.